Fala galera, na Jogo de Sampaio aqui, canal comentando o jogo, desculpa pelo atraso do vídeo, mas alguns problemas com o telefone me fizeram fazer o vídeo somente agora. E mais dois confrontos definidos para as oitavas de final. São dos times do grupo C e D. França e, que apesar da derrota para a Tunísia por 1x0, conseguiu ficar em primeiro lugar no grupo. E a Austrália, que venceu também o seu jogo contra a Dinamarca por 1x0, ficou com a segunda colocação. França, Tunísia e a Austrália ficaram com seis pontos. Mas nos critérios de desempate, se classificou França e Austrália. A França vai pegar a equipe da Dinamarca, a melhor, desculpa, a equipe da Polônia. E a Austrália vai encarar a Argentina. A Argentina que venceu a Polônia por 2x0, dominou o jogo todo. Assim, incrível a Polônia se segurar, mesmo perdendo, mesmo correndo o risco de não se classificar. A Polônia não foi ao ataque em nenhum momento. A Argentina ganhou por 2x0. E detalhe, o Messi ainda perdeu o pênalti, hein? E se ele faz, a Argentina faria 3x0. E olha, a Polônia estaria fora do Mundial. Por quê? Ela se classificou nos critérios de desempate contra o México. Ela levou apenas quatro cartões, enquanto o México levou sete. México, que derrotou a Arábia Saudita por 2x1, mas não adiantou nada. Ficou fora das oitavas de final. Argentina em primeiro, Polônia em segundo. Então, os confrontos são Argentina e Austrália, França e Polônia. Acredito que dê Argentina e acredito que dê França contra a Polônia. Porque o time da Polônia é muito fraquinho. Coitado do Lewandowski nesse time. Bom, galera, é isso aí. Amanhã eu volto para comentar os quatro jogos. Fui, me segue aí.